Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer a transferência de Android para iPhone de um jeito mais fácil, onde você consegue mandar suas fotos, seus contatos. Não dá para mandar o WhatsApp, tá? É um jeito bem mais fácil de fazer, bem mais rápido de fazer, só que não vai o WhatsApp e nem seus aplicativos, vai ter que baixar tudo de novo. Fechou? Vamos lá para esse vídeo? Então, vem comigo. A primeira coisa que você vai ter que fazer é ter um celular na sua mão que não tenha informação nenhuma, certo? Você está querendo passar as coisas do seu Android, que está aqui, para esse celular aqui, tá? Você vai pegar o seu Android, você vai abrir ele, certo? Você está com o seu iPhone aqui, virgem, e o seu Android está aqui. Você vai abrir ele, a primeira coisa que você vai ter que fazer é ir lá em configurações. Configurações, cadê configurações? Aqui. Você vai descer aqui, em Google, certo? Backup. E você precisa fazer o backup desse Android no seu e-mail, tá? Que é esse daqui, tá? Pela fotos e vídeos, então, desativar, tem que colocar permitir, certo? Opa, olha lá, fazer backup e tal desse dispositivo. Aí, ó, vai entrar aqui nas coisas aqui, certo? Permitir. Permitir, então, tem que estar com o backup ativo do seu Google Fotos, senão você não vai vir suas fotos, beleza? Colocou em backup aqui, ó. Então, ativo tudo, tem que estar ativo tudo. Como eu não uso o Android, eu estou usando um e-mail que é meu, você vai clicar aqui em fazer backup. Aí, vai começar a fazer backup de todos os dados que estão no seu Android para esse e-mail aqui, beleza? Quando eu terminar, vai aparecer a informação de quando o backup foi feito. Olha lá, está começando a fazer o backup aqui, ó. Vai encher toda essa barra aqui. Tem que ficar muito atento ao armazenamento seu, porque de graça são só 15 diga. Se tiver cheio, não vai conseguir fazer o backup. Se não fizer o backup, você vai perder algumas coisas que não estão na nuvem, tá? Então, é muito importante que você tenha espaço no seu, na sua memória do Gmail, que é o Google, tá? Espaço no Google. Você tem que ter espaço no Google, senão não vai. Se você não tiver 15 giga, você vai ter que comprar a giga, tá? Custa R$7,90, se eu não me engano, para você ter 100 gigas. Show de bola, certo? Aí, aqui, você vai começar do zero. Beleza. Brasil. Configura, configurar manual, conectar um Wi-Fi aqui. Aí, agora você vai vir aqui, ó, continuar. Face a dia, você pode configurar agora ou depois. Eu gosto de configurar só mais tarde. Código também, só mais tarde. Aí, nessa opção aqui, ó, você vai colocar aqui, ó, migrar dados para OS. Não coloca essa opção, coloca aqui, ó, não transferir dados, tá? Aí, você vai colocar aqui, ó, não tem o ID Apple, tá? No caso, se você estiver saindo do Android para o iPhone e você não tem o ID Apple, você vai vir aqui, não tem o ID Apple. Vai vir criar um ID Apple gratuito. Aí, você coloca o seu nome, suas informações aqui, tá? Vou colocar aqui, Junior Campus. A data de nascimento, vamos colocar aqui, 2000, certo? Você coloca a sua data certinho. A live é da Junior Underline Campus. Você vai lá e cria. Criou a senha que vai pedir agora para você? Ela não pode ter nada parecido com as suas informações que você acabou de colocar anterior ali. Então, você tem que criar uma senha diferente. Tem que ter letra maiúscula, minúscula e números, tá? Aí, eu criei a senha. Vai pedir um celular aqui. Você coloca o seu. Vai chegar uma mensagem de texto para você? Você vai lá e coloca a mensagem de texto que chegou. Aceitou? Vai começar a abrir agora o iPhone para você, tá? Vai baixar os aplicativos, tudo, e vai abrir o iPhone. Ainda não tem as suas informações aqui, que são as fotos e os contatos que eu falei para você. Não tem as informações aqui ainda. Depois disso aqui, você vai conseguir, tá? E aqui, você tem que estar de olho no seu backup. Olha lá, o backup ainda não terminou. Eu não vou esperar terminar, tá? Como é um vídeo, mas tem que terminar tudinho o seu backup. Olha lá. Há dois minutos. Terminou o backup, tá vendo? Backup do iCloud há dois minutos. Quinze, dezenove, terminou o backup. Então, beleza. Tem que aparecer essa informação aqui, que o backup tá em dia. Aí, você vem aqui no seu iPhone novo, feliz da vida, ativar a localização. Tá carregando aqui em cima. Aí, você precisa baixar os aplicativos, tá? Aí, você vai baixar o Google Photos. Só que aqui é muito importante que você tem que... Vou colocar aqui a senha. Nessa revisão, vai pedir umas informações suas. Que o segredo tá ali no CEP. Se você colocar o CEP sem hífen, não vai mais pra frente. Se não for pra frente, não tem como você baixar o aplicativo. Então, tá aqui, ó. Revisar. Aqui, você vai colocar suas informações. Pra aparecer aqui. Aí, aqui, você coloca suas informações. Vou colocar aqui o CEP. O CEP, não, o CPE. Você coloca o seu endereço, tá? Eu vou inventar um endereço aqui. Tem que colocar esse hífen aqui, senão não vai. A cidade. Vou colocar aqui. E o número do celular, você coloca também, certo? Coloca o número do celular aqui, 12. E depois o número. Colocou, dá o OK aqui, certo? Dá o OK. Seguinte. Já foi feito. O IDEA já foi revisado. Agora, você consegue baixar qualquer aplicativo. Então, você vem aqui de novo. Obter. Vai ter que colocar a senha novamente. Primeira senha, só pra revisar. Colocando a senha aqui. Agora, vai baixar mesmo. Vai começar a baixar aqui, ó. Gerou. Certo? Sempre exigindo. Só baixar. Opa. Olha lá. Tá baixando, tá vendo? Aí, no terceiro aplicativo. Coloca, vê, ó. Instagram. Esse aqui vai pedir a senha também. Aí, no terceiro aplicativo, não pede mais senha pra aplicativo que é de graça, tá? Aí, salvar sempre. Não vai pedir mais senha, tá? Usar o aplicativo se for baixar. Descartar. Então, beleza. Aqui tá o Google Fotos. Aí, você vem aqui no Google Fotos. E você vai colocar o Gmail que tá no seu Android. Qual o Gmail? O Gmail que tá lá nas configurações que eu falei pra você. Esse aqui, ó. É esse Gmail que tem que tá aqui, ó. Você vem aqui e entrar. Certo? Continuar. Arranha. Arranha.gmail.com. Aí, a senha aqui. Vou pegar no meu outro celular aqui. Aqui. Pronto. Código aqui que pediu. Inseriu o código. Chegou no meu e-mail aqui. Aí, aqui, ó. Você vai ter que colocar aqui. Fazer backup com o Felipe Gui. Tá? Permitir. Agora, vai aparecer todas as suas informações. Aqui, ó. Permitir. Acesso a todas as fotos. Permitir. Certo? Vai aparecer tudo, ó. Ó. Todas as fotos aqui. Vai começar a aparecer. Então, suas fotos você já conseguiu recuperar, tá bom? Agora, pra você recuperar os seus contatos. Como é que você faz? Você vem aqui em ajuste. Você vem aqui em e-mail. Conta. Adicionar conta. E aqui, você coloca Google. E coloca o e-mail de novo lá. Aqui do seu Android. Qual e-mail? De novo. Esse e-mail aqui, ó. Opa. Colocou o e-mail que você tá escrito ali. Vai vir todos os seus contatos pra cá. Você vem. Coloca o e-mail. Ó. Uma coisa legal que eu vou mostrar pra você, ó. Aqui, ó. Se você não lembrar da sua senha. E você tiver o Android seu aqui perto. Você coloca aqui, ó. Esqueceu a senha. Aí, ele vai mandar uma mensagem pro seu Android. Você coloca sim. Vai chegar a mensagem aqui, ó. Aí, você coloca sim no Android. Beleza? Aí, no caso meu, ele pede um código, tá? Esse código você pode pegar pelo Google Authenticador. Ou uma dessas opções aqui, tá? Que são os seus e-mails que você tem. Aí, você coloca, ó. Eu quero receber nesse e-mail aqui. Bom, você clica em cima dele. Você vai lá no e-mail e vê o código. Aí, vai chegar o e-mail pra você. E você recupera a conta sua nesse formato. Aí, você vem aqui, ó. Recuperar a conta. Cadê? Cheque, ó. Esperando a conta aqui, certo? Continuar. Aí, agora vai entrar aqui tudo. Você coloca aqui salvar. Os contatos taticados, ó. Muito importante. Beleza? Aí, você vem aqui nos seus contatos, ó. Vai começar a aparecer todos os seus contatos aqui que estão salvos no Gmail. Tá vendo? Ó, ó. Aqui são todos os contatos salvos no Gmail. Beleza? Então, seus contatos vai ser assim. E as suas fotos estão todas aqui no Google Fotos. Certo? Então, tá aí. O jeito mais fácil, mais rápido e fácil de você passar as informações, fotos e contatos do Android para o iPhone. Show de bola? Essa aqui é uma das dicas mais fáceis que você consegue passar essas informações do seu Android para o seu iPhone. Se eu te ajudei demais nesse vídeo, você vai clicar aqui em compartilhar. Você vai deixar um like. E vai se inscrever no nosso canal, porque também tem muita dica como essa para você aprender tudo sobre o mundo de smartphone. Tamo junto. Valeu!